Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Nessa noite a gente vai ter um pouco da noção da escalação do Atlético para o jogo contra o Grêmio. Por quê? Porque depende muito do jogo do Brasil, e não especificamente da seleção brasileira, mas sim da seleção uruguaia. Se o técnico Marcelo Bielsa utilizar Agostinho Canóbio por uma boa quantidade de tempo, mais de 30 minutos, podemos dizer assim, a possibilidade de Agostinho Canóbio jogar amanhã pelo Atlético é muito difícil. Muito difícil mesmo, mesmo com o Atlético se disponibilizando a freitar voo, mesmo com o Atlético se disponibilizando a fazer toda a estrutura para que o Canóbio esteja à disposição. Mas, porém, se o técnico argentino que hoje treina a seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, não for utilizar Agostinho Canóbio, a chance dele estar amanhã em Porto Alegre para representar o Atlético contra a equipe do Grêmio, ela existe, é uma chance que ela pode acontecer. E o Atlético hoje vive essa dúvida para definir o time, né? Se o Canóbio jogar, o que acontece? Lucas Esquivel permanece como zagueiro, Canóbio com ponta esquerda, ponta direita, revisando ali com o coelho. Se o Agostinho Canóbio não voltar a tempo, o que acontece? Aí a gente vai ter a permanência do Kaique Rocha na zaga, que substituiu o Thiago Heleno no último jogo, mas, porém, todavia, detalhes importantes, é que a gente não vai ter Thiago Heleno ou Kaique Rocha. A gente vai ter Thiago Heleno e Kaique Rocha e o Atlético, assim, jogaria com três zagueiros de ofício. Eu sei que a torcida do Atlético, ela não curte muito essa formação de três zagueiros. Eu acho que a saída de bola do Atlético, tendo superioridade numérica ali contra dois atacantes do Grêmio, ou seja, três zagueiros contra dois atacantes, é aquela história que a gente já citou mil vezes, que o Carleto Antilotti fala, né? A jogada que começa bem, tende a terminar bem, tende a terminar da melhor maneira possível. E eu acredito que o Atlético, ele pode tirar proveito ali, não só da superioridade numérica, mas também na hora de fechar espaços contra um Grêmio que tem um ataque muito fluido, né? É sempre bom lembrar que o Atlético hoje, ele marca de forma zonal. O que que isso significa, rapaziada? Ele marca usando espaço como referência, não o jogador. Então, a partir do momento que você opta a marcar o espaço, quanto mais gente você tem no espaço, mais espaço você reduz do time adversário, mais capacidade de pressionar um ataque que é muito forte com o Luiz Soares, qualquer contexto que você tenha Luiz Soares, você vai ter um ataque muito forte, então, pra mim faz sentido. Mas eu não quero nem falar sobre a questão de é uma boa ou não é uma boa, mas eu quero entrar no contexto histórico dessa formação. Porque o Atlético, por exemplo, é um time que em 2001, no seu principal título pra muitas pessoas, que é o título brasileiro, ele ganha com três zagueiros. Naquela época, Gustavo Caix, o Rogério Correia e o capitão, né, hein, né? Capitão daquela conquista, então, acho que por isso o Soares já transforma essa formação numa formação histórica pro clube. E lembrando, aquele time não tinha nada de defensivo, era um time muito intenso, utilizava muito o Alessandro por um lado, o Fabiano pelo outro, por dentro, Cleberson, Adriano, na frente, Cleber Pereira, na frente, Alex Mineiro. Então, assim, não é porque o time optou ter três zagueiros que ele ficou retrancado, como muitos acreditam. Da mesma maneira, o time de 2005, na Libertadores, um time que tinha muita agressividade ali com o Lima e o Aloysio na frente, optava muito por um jogo direto, mas em muitos momentos também optou pelo esquema de três zagueiros, assim como foi também na campanha do Campeonato Brasileiro de 2004. Aí, revezava bastante, né? Tinha o Marinho, tinha o próprio Rogério Correia, em alguns momentos, o zagueiro Igor, famoso Perigo, Fabiano, enfim, vários jogando ali, revezando aquela posição de zaga nesses dois anos. E em 2021, o Atlético, ele tinha um time muito certinho com o Vitinho, o Babi, o Terence e o Nicão. Aí, a gente perde o Babi por lesão, a gente perde o Vitinho vendido, e a alternativa que o Paulo Autor encontra naquele momento é jogar com três zagueiros. Aí, fica a formação com o Pedro Henrique, Nico Hernandes e Thiago Heleno, uma formação que não faz só a gente ser campeão da Copa Sul-Americana, mas faz a gente chegar também na final da Copa do Brasil. Então, com três zagueiros, o Atlético, historicamente, ele consegue resultados relevantes. E talvez para essa reta final de temporada, que como eu falei, o Atlético, ele precisa pontuar o máximo possível contra quem for, e eu acho que um caminho para pontuar sempre é ser estável defensivamente, até porque lá na frente o Atlético é um time que costuma marcar gols, tanto dentro quanto fora de casa, acho que é um caminho muito lógico, né? Acho que é um caminho muito óbvio. Se o Atlético sofrer menos gols, a tendência é que ele pontue mais. E você tendo o Kaique Rocha, você tendo o Thiago Heleno e você tendo o Kaká, é uma zaga que mistura a juventude do Kaique e do Kaká com a experiência do Thiago, mas eu tento olhar com a perspectiva de características, né? Por exemplo, você tem um zagueiro com uma saída de bola melhor, você tem um zagueiro de mais mobilidade, de mais capacidade de sair para a caça, que é o Kaká, que para mim vem sendo um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, não só do Atlético. Entrou muito bem no time, acho que o impacto do Kaká na zaga foi muito positivo até para os companheiros. O Thiago Heleno cresceu de rendimento com o Kaká na zaga. Você tem o Thiago, que é um zagueiro mais fixo, um zagueiro mais de sobra, né? Um zagueiro de mais duelos. A partir do momento que passa por um, passa por dois, a bola já está mais dividida, o Thiago Heleno entra ali para antecipar, para rasgar a bola. E você tem o Kaique, que esse talvez seja o que mais tem que se adaptar nessa formação com três zagueiros de ofício, né? Porque o Kaique Rocha, ele teria que ser uma peça mais fixa, apesar de ser um cara que gosta de também sair para caçar. Então, na área, acho que a gente estaria mais protegido para defender cruzamentos, para defender uma zona central, para até pensar em jogar num bloco mais baixo. Isso não significa se retrancar a partir do momento que você também tem um jogo de transição forte, a partir do momento que você tem contra-ataque. Então, acho que o jogo do Atlético, se não tiver o Kanobi, vai ser muito um ataque contra a defesa, só que uma defesa mais protegida, uma defesa mais guarnecida, assim, por esses três zagueiros para tentar evitar essa bola de chegar no Bento, até porque o Bento, ultimamente, as bolas que chegam nele, vem entrando, né? Então, a gente também precisa tomar um pouco mais de cuidado com essa situação para que proteja o Bento, não gere espaço para o Soares, para que a gente tome menos gol, para que talvez seja uma solução para essa reta final de temporada mesmo, para que a gente proteja melhor essa defesa do Atlético e tome menos gols e pontue mais, porque uma coisa está direcionadamente ligada à outra, né? O que é uma partida de futebol? Quem faz mais gol que o outro? Se você impede que o seu time faça gol, que o time adversário faça gol, você está num caminho ali legal. Então, pode ser uma boa formação, você dá mais liberdade para o Esquivel também, que muita gente gostaria de ver esse Lucas Esquivel com mais liberdade desde o início. É um lateral que, desde que chegou, ele vem fazendo esse papel de terceiro zagueiro. Eu acho que o Esquivel também tem capacidade de chegar mais à frente, também tem capacidade de atacar mais o espaço. Você também tem capacidade de proteger, por exemplo, a bola aérea, que, historicamente, vem sendo um problema do Atlético nas últimas temporadas, quando você tem bons rebatedores, como é o caso do Thiago Heleno, que eu considero um bom rebatedor. Ah, o Thiago Heleno não deu conta, tem o Kaique Rocha. Então, você vai complementando ali, tem uma boa saída de bola com o Kaká. Vamos ver, vamos ver o saldo dessa defesa, mas acho que tem boas, bons encaixes, boa lógica ali como um saldo. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós, forte abraço, vamos para cima do Grêmio. Lembra que amanhã tem aquela nossa live longa, 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 longa. Valeu, valeu, valeu!